Até vou passar a mão por trás dela aqui, ó, pra não perder ela, olha aí, olha aí, não, vou botar ela num cabinho, fica um pedaço de fora do balde, ó. E galerinha que acompanha nós aí no canal JBR Pescarias, vou fazer mais uma aventura hoje aí galera. Nossa, o nosso rio tá cheio, quero dar uma atarrafada bem ali, ó, bem naquela beirada ali, ó, você que nos acompanha aí, nós só temos a agradecer, que Deus possa estar abençoando a tua vida ricamente. E você que tá chegando aí, se inscreva aí no nosso canal pra dar uma força pra nós aí galera. Olha aí, ó, peixe pulando ali, você viu? Nossa, acredito que nós vamos pegar peixe aí, ó. Então vamos dar a nossa atarrafada galera. Uma tilapona bonita dentro galera, olha lá, uma tilapona bonita dentro galera. E aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Um pesquiro galera, bonito. E uma baita de uma tilapona. Beirando aí um quilo galera, olha aí que tilapona bonita galera. Hã? Que tilapona galera, bonita. E uma atarrafada top. Nem assim agora o guardalho. E uma atarrafada top. Tchau, tchau. Apertona. 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 aí puxar devagar ela está indo um pouquinho para lá a água está puxando está aí mais um peixe duro galera está aí mais um peixe duro galera vamos dar uma tarrafada aqui para ver se nós pegamos uns peixes para fazer um frito já tem um quase anoitecer caindo uma chuvinha a garoinha gostosa e nós vamos dar uma tarrafada bem na frente desse capim tem que entrar para não perder ali onde caiu o capim agora nós vamos água está bem boa agora nós já vamos ver se vai e está caindo a chuvinha está caindo esperar um pouquinho né aí tem que dar um tempinho é para ver se vai roubar uma veio de mansinha está de mansinha 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 como se como se tivesse não assim ó não dá para acreditar está mansinha mansinha eu até ia puxar achando que não tinha nada mas vou dizer para ti até vou passar a mão por trás dela aqui ó para não perder ela olha aí olha aí não olha aqui olha aqui o que é isso? não dá para acreditar né olha aqui opa passa de dois quilos dá quase três quilos olha aí galera veio de mansinha e olha o que veio junto um robalo galera robalinho show tarrafado né Osmin? um chulo de bola olha aí galera não vou botar o pé em cima Osmin olha aqui olha aqui olha aqui olha o tamanho dela é de rir né Osmin? é de rir né é de rir né e o robalinho também o robalinho não é pequeno pequeno não 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 olha aí linda a tilápia né olha aí galera então nós vamos tirar ela aqui ó o robalinho né olha aí ó o robalinho já passa na medida né bonito o robalinho ó agora a tilápia essa aqui me surpreendeu ela veio que veio mansinha olha aqui ah no caniça vou dizer pra ti sinceramente não vê né olha aqui linda 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 tilápia meu companheiro de pesca aí ó linda ela vai Vai, vai. Ainda só oitado vai pra Israel. Nós vamos ver se vai ter peça. Vai ter peça na linha aqui. Opa! Ainda não é que enga... Engaio. Não é que engaio. Eu vou lá bem. Será que eu vou? Eu vou lá dentro porque é melhor, porque eu não quero perder a minha tarrafa. Engalhadinha lá. E eu vou lá dentro para desengalhar. Por ali. Hoje eu acho que hoje não está muito frio. Eu não sei como é que está o rio hoje. Aqui é o mesmo frio. Aqui está aí já. Aqui é o rafão. Aqui é o rafão. Aqui não é o rafão. Não, não. Oh! Mas não é muito baixo. É. Será que pegou uma pedrona? Oh, um toqueirinho. Oh, um toqueirinho e um juliazão. Oh. Já valeu a entrada na água. Já valeu. Não pegou de atarrafa. Entregou. Galerinha, olha aqui. Saiu um toqueiro e um juliazão. Olha aí. E um baita de um julia. E um toqueirinho aqui em cima. Galerinha, olha aí. Indo para casa. Rendeu o frito. Tilapão aí que passa de dois quilos. Outra beira um quilo. Roubalo, olha. Roubalo aí bonito. Mais uns peixes duros. Você que acompanha lá no canal aí. Um abraço. E até a próxima pescaria, né, Sosni? É isso aí, galera. Não cabe. Se for botar ela, não cabe. Fica um pedaço de fora do balde. E saiu mais um jundiá aí na descida, galera. Mais uma atarrafada aqui nós dentro. Olha aí. Nossa. Muito linda essa tilapia. Muito linda.